Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, como eu me planejei pra vir gravar esse vídeo e tentei gravar já uns três vídeos diferentes pra fazer essa volta, né? Mas fiquei assim, sei lá, fiquei perdida e quando eu me vi perdida nesses outros vídeos, foi então que eu falei, não, pera, eu preciso realinhar o motivo pelo qual me afastou esses últimos seis meses e começar o vídeo de um jeito assim mais natural possível. Então, oi gente, estou de volta e nesse vídeo quero contar pra vocês um pouco do que que passou, né, não vou contar detalhes, né, mas eu quero contar um pouco do que me fez afastar daqui do canal do YouTube e também das redes sociais lá no Instagram. E, enfim, contar pra vocês qual vai ser o novo propósito aqui do canal, o novo propósito pra minha vida e compartilhar com vocês alguns detalhes que eu acho que, do fundo do meu coração, é o que eu quero aqui pro canal. Bom, primeiramente, antes assim de tudo, 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 queria muito agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem enquanto eu estava ausente e dizer muito obrigada por não terem desistido de mim quem tá aqui agora me assistindo. Eu sei que tem muitas pessoas que me amam, assim, como se eu fosse da família, muita gente me considera amigos, sei que tem, né, aquelas pessoas também que não gostam que assistem na força do ódio, mas, gente, o importante é que essas pessoas que gostam da Thaís que me fizeram ter esse motivo de voltar aqui. Então, seis meses depois, desde o ano passado, quando a minha mãe veio, eu falei que ia gravar um monte de conteúdo e tal, 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 e de repente, né, eu sumi. Sumi porque as coisas foram mudando. Quando a minha mãe tava aqui, foi maravilhoso. Inclusive, ela vai voltar daqui uns dias, já vou contar pra vocês. E foi, assim, gente, incrível. Aproveitamos, viajamos, realizei o sonho da minha mãe, fomos pra Paris. Eu já a conhecia, mas ela não conhecia e eu tive essa oportunidade, que eu moro duzentos poucos quilômetros de Paris, então, muito fácil ir de carro. Fomos de carro e ela teve essa oportunidade e foi, assim, maravilhoso. Viajamos por outros locais também e muita coisa, né, foi mudando. Eu resolvi me afastar um pouco das redes sociais aqui do YouTube, principalmente quando eu vi que eu tinha que mais aproveitar do que parar pra gravar. E aí, depois, consequentemente, eu fui me afastando do Instagram, porque eu ainda alimentava o Instagram com o conteúdo, com as fotos, né, com os stories. E eu acabei, depois, decidindo me afastar quando a minha mãe foi embora, porque aí as coisas desandaram, né, gente? Ficou, assim, muito difícil sem ela, senti muita falta. E começou o meu curso de holandês, que foi um curso que vocês sabem, né, vocês acompanharam aqui comigo. A primeira etapa foram de 2021, aí depois foi 2022 e era a última etapa. Então, tava muito difícil e eu tive que me dedicar mais pra me estudar mais, porque eu acabava perdendo muito tempo nas redes sociais, né, gente? Porque a rede social é uma belezura, né, pra estragar a nossa mente. E aí eu acabei me dedicando, estudando e finalizei, acabei o curso, graças a Deus, fui certificada, né, recebi o certificado. Agora tá tudo pronto pra eu pregar minha nacionalidade belga quando atingir o prazo. Então, já tenho o certificado, gente, tô muito, muito feliz. E ganhei de brinde uma, não proeficiência, porque tá longe de ser proeficiente, mas um conhecimento bem bacana no idioma holandês, o que me facilita conversar com os meninos, porque eles estão aprendendo, né, o holandês. Não consigo ainda ter o idioma pra poder trabalhar em algum lugar falando holandês, porque eles pedem um nível mínimo, que normalmente pra vagas, né, de empresas, eles pedem um mínimo, assim, um pouco mais avançado do que eu estou. Eu precisaria de pelo menos mais um ano de curso pra conseguir trabalhar. Mas, enfim, gente, eu tô trabalhando ainda com faxina, faço o meu melhor, inclusive trabalhando full time, né, trabalho a semana inteira, segunda a sexta, só na quarta que eu trabalho meio período, mas eu faço oito horas todos os dias, segunda a sexta. O Miguelzinho tá pra escola agora, então eu consigo, né, ir trabalhar mais. Então, assim, pra resumir, foi basicamente isso, não vou entrar em muitos detalhes de muitas coisas, porque não vem ao caso, mas, no geral, eu me afastei das redes sociais pra me reorganizar a minha vida, reorganizar... Vem cá, filho, fala oi. Estivinho tá em casa, tá dodói, né, filho? Ai, meu Deus. Tá dodói, então tá em casa, cheio de pomadinha aqui, né, que tá com a boquinha, dodói. Fala oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Eu quero segurar. Quer segurar esse? Ya. Toma. Você sentiu saudade de mim? Pergunta. Sentiram? Ya. E você tá falando muito holandês? Sim. Ya? Ya? Ya. Gente, ele é lindo demais, né? Tá dodói, né, filho? Sim. Onde tá dodói? Na barriga. Na barriga? Ah, minha. Mamãe tá gravando o vídeo, tá bom? Bom, gente, ele é lindo demais, né? Tá em casa, o Miguel tá pra escola agora. E, enfim, pensei em vir aqui, voltar pro canal, de várias formas. Pensei em voltar pro canal trazendo conteúdo sobre autismo, que é uma coisa que eu queria muito, né, compartilhar. É uma coisa que veio dentro de mim, por conta que o canal continuou crescendo aqui, inclusive, batemos 50 mil inscritos, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. O canal, assim, eu sumida, né? Super offline, o canal crescendo. Então, me senti, assim, super grata. E, depois, acabei desistindo. Por quê? Quando eu fui gravar os conteúdos, gente, eu gravei vídeos, tá? Gravei vídeos, fiz pauta. Apesar de todo o conhecimento que eu tenho, eu senti que não é a hora. Não é a hora de eu vir aqui e transformar meu canal em um conteúdo sobre autismo, porque eu não tô preparada pra tanta informação, sabe? Foi mais ou menos assim. E eu sei também que tudo tem que ter uma constância. Inclusive, eu me tornei a Thaís dos livros e dos áudios livros e de muito material podcast. Então, assim, eu trabalho oito horas. Eu trabalho oito horas com fone de ouvido, escutando muito podcast, escutando muito... É, só um minuto. Voltei, gente. Fui ajudar o Steven. Mas, enfim, como eu estava falando, eu me tornei a Thaís do fone de ouvido. Eu trabalho oito horas com fone. Ele tá até aqui, ó. Eu ponho o meu fone grandão e vou trabalhando e escutando muito conteúdo. Então, eu escuto muito audiolivro. Eu já li, né? Escutei, no caso, mais de vinte livros desde setembro do ano passado pra cá. Eu jamais imaginei que eu estaria com tanto conteúdo, assim, na minha cabeça. Mas eu me apaixonei por isso. E muitos podcasts. Eu acho que isso, assim, enriquece o nosso cérebro, né? Mas, relacionando com o que eu estava falando, que a gente tem que ter muita constância no que vai produzir. E eu ainda não sei se eu teria essa constância suficiente do autismo, né? Porque o meu conhecimento, ele é limitado. Eu não sou uma profissional da área pra vir aqui e abordar infinitamente, né? Eu tenho o meu limite, porque eu sou mãe de um autista. Um autista específico, porque cada autista é de um jeito. Então, eu teria que me aprofundar muito, além do que eu já sei. E eu não sei se eu conseguiria ter essa constância no canal por muito tempo. Também pensei em vir aqui e falar pra vocês sobre finanças. Eu sou formada em administração, principalmente na área financeira. Já tenho experiência que eu trabalhei no Brasil. E eu gosto, me identifico muito com a área financeira. Mas, também, da mesma forma, eu acredito que eu estou bem desatualizada do mercado de trabalho. Eu não sei se eu seria capaz de compartilhar conteúdos da área financeira aqui, né? Suficientes pra vocês. Então, assim, eu fiquei, sabe, pensando em mil formas de voltar. Muita gente poderia até falar, Thaís, volta fazendo o que você fazia, né? Mostra o teu dia, mostra a vida na Europa, mostra isso. A gente adora. Mas, eu não quero mais compartilhar a minha vida pessoal. Eu sei que muita gente gosta disso, né? Muita gente. Mas, hoje, eu olho pro meu canal e muitos vídeos eu já não sinto, assim, a mesma vontade de gravar. Eu sinto muito grata de ter muitos vídeos aqui no canal que eu posso reviver momentos. Inclusive, a fase dos meninos, né? Gente, ah, isso assim não tem preço. Hoje em dia, pra gente conseguir views, a gente tem que ficar fazendo clickbait, né? Deixa eu ver uma notícia ali, ó, a fofoca. Vai lá. Então, eu fiquei assim, não quero. Sabe? Não quero mais. Aquelas, né? Não quero mais. E, mesmo assim, eu sentindo no meu coração que eu queria voltar aqui pro canal. De alguma forma. E aí, eu, depois de ouvir, inclusive, um dos livros, né? Vários livros, mas, principalmente, o Hábitos Atômicos. Tenho até ali na minha cabeceira de cama. O livro tá ali. Ele é maravilhoso. Pra tornar um hábito bacana, você tem que unir uma coisa que você gosta, uma coisa que você faz, com o que você precisa. Então, gente, uma coisa que eu preciso é me conectar mais com Deus. O país de hoje, assim, ó, é mil vezes mais conectada com Deus do que a Thais lá de trás. Hoje, todos os dias pela manhã, eu escuto meu devocional no carro. Eu faço momentos de gratidão. Tenho ali a Bíblia que minha mãe deixou pra mim. Eu tô muito mais próxima de Deus agora do que antes. Mas, eu ainda tenho muito pra me aproximar. E aí, eu fiquei pensando, gente, uma coisa que eu preciso é me aproximar de Deus. E uma coisa que eu sinto que eu posso vir aqui no canal e agregar, né, influenciar positivamente, trazer uma experiência bonita aqui pro canal, seria compartilhar com vocês o meu devocional. Eu não sei se muita gente vai gostar desse tipo de conteúdo, mas eu estou fazendo mais por mim. Não é sobre religião. Definitivamente não. Se vocês me perguntarem qual é a minha religião, eu não tenho, gente. Eu nem sou batizada. Não sou batizada. Nunca fiz catequese. Não sou, gente. Meus pais, né, tem um... Eles falam que eles são católicos. Já frequentei igreja católica. Já frequentei igreja evangélica. Já frequentei centro espírita. Já frequentei, gente, o Banda, acho que é. Fui lá só pra passar medo. Eu sou muito medrosa. Não me identifico específico com uma religião. Então, eu não sou, sabe? Ai, a Thais é da religião tal. Não. Não tenho religião. Pode ser que lá no futuro eu me rotule como alguma religião específica. Mas, no momento, gente, não. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó. Que tá escrito Fé. Foi quando eu era mais jovenzinha, né? Na época das tatuagens. Hoje mesmo eu mudei, gente. Nem tatuagem eu faria. Nada contra. Tenho sete tatuagens. Nada contra. Mas eu não faria, né? Pelo meu corpo mesmo. Mas, enfim. Comprei muitos vídeos do David Leonardo. Vocês devem conhecer, gente. Obviamente, porque ele é maravilhoso. Os vídeos dele são maravilhosos. E eu adoro a forma que ele fala. E em um desses vídeos, ele sempre compartilha. Se você quer se entregar pra Deus. Deixar Deus entrar na sua vida. Ajoelho. Vamos rezar e tal. Gente, eu sempre tô no meu trabalho. É muito engraçado. Às vezes eu tô lavando o banheiro. Às vezes eu tô limpando alguma coisa. Eu ajoelho. Escutando o meu fone, né? Lá. Tá. Tô lá assim com o meu fone. Tchararã. E aí eu ajoelho. E eu vou. Fecho meu olho. Choro. E eu falo. Sim, eu aceito Jesus na minha vida. E tal. Ai, gente. No dia seguinte eu tô do mesmo jeito. Não que eu não aceitei Jesus. Mas tô do mesmo jeito, gente. Não consigo. Não consigo, sabe? Eu vou esquecendo das coisas. Nós temos 50 centímetros de distância do nosso joelho até o chão. E a gente só tem que dobrar. Agradecer a Deus. Porque eu acredito que Deus faz uma grande diferença, né? Mas eu não consigo, gente. Então eu falei. É agora. É agora ou nunca. Eu vou pro canal. Pra poder unir essa necessidade. Eu preciso, preciso me aproximar de Deus. Pra poder vir aqui compartilhar com vocês. Minha forma de conectar com Deus. E eu crio esse compromisso em trazer aqui pro canal. Porque assim eu vou construir um hábito na minha vida. De estar próxima de Deus. E eu vou ajudar quem também quer se aproximar de Deus. Essa é a minha visão. Que se eu estiver ajudando uma pessoa, pra mim já tá valendo a pena. Independente se o vídeo der 5 visualizações ou 5 mil. Pra mim, gente. Se eu ajudei uma pessoa a aproximar de Deus, vai ser o meu propósito atingido. Vou começar assim, pensando assim. Pra que eu não desvie, sabe? Desse propósito que é me aproximar de Deus. Então assim, eu vou começar com vocês nessa próxima semana. Então vocês vão estar vendo esse vídeo não sei que dia. Agora são 15 de fevereiro. Não sei exatamente que dia vocês estarão vendo esse vídeo. Porque eu não sei quando que eu vou decidir editar, compartilhar. Mas eu só vou postar quando estiver pronta. Pra eu poder começar a compartilhar isso com vocês. Não significa que eu não vou começar os meus devocionais antes, gente. Inclusive eu já faço meus devocionais pelo aplicativo Glorify. Então eu vou começar com essa. Mas a minha mãe tá vindo pra cá. Pra me ajudar com os meninos. Ela tá vindo em março. Então daqui uns dias ela tá chegando. E ela vai trazer dois livros que eu comprei. Que é o Café com Deus Pai. E o outro que é Vivendo pela Graça. São dois livros de devocional. Então eu quero usar esses livros aqui. Como um meio de trazer o conteúdo pra vocês. Quero, não quero ficar só limitando assim, né. Não quero transformar esse canal aqui num canal, como se diz, de religião. Eu não sei nada, gente. Eu sou assim, muito leiga sobre religião. Por isso que eu preciso me aproximar de Deus. Então vai ser de uma forma muito informal, sabe. Muito natural. A forma que eu vou fazer. Faço a mínima ideia. Mas vai acontecer. Quero levar vocês em alguns lugares que eu imagino que eu vou ter mais contato com Deus. Quero mostrar a forma que eu vou me conectar. E eu quero trazer isso de uma forma bem dinâmica, bem legal. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês ficam felizes, né. Por esse novo conteúdo que eu vou trazer. Porque definitivamente é o que eu preciso no momento. Normalmente, lembramos de Deus. Só quando tá na dificuldade. Né. Não sei se com vocês é assim. Mas comigo, muitas vezes, já aconteceu isso, né. A gente tá bem. A gente agradece também, né. Dá alguma coisa certa. Fala, ai Deus, obrigada. Mas quando dá uma dificuldade. A gente faz o quê? Ora. O filho tá doente. Deus, por favor. Aí a gente para um tempo, né. E eu tava mais assim do que nos momentos bons. Então eu acho assim. Falei, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu preciso melhorar isso. E essa aqui vai ser a nossa nova ferramenta pra comunicar com Deus. Eu tô muito ansiosa pra que minha mãe chegue. Pra trazer os livros. Eu quero que ela venha, né. Pra me ajudar. Pra ficar aqui comigo. Mas também pra trazer os meus livros. Que eu adquiri pela Amazon no Brasil. Então, eu prefiro em português. Deve ter aqui em outro idioma. Sei lá. Mas eu quero em português, gente. E eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês. Mas eu vou começar aí compartilhando a forma que eu vou utilizar. A partir da próxima semana que esse vídeo entrar. Então, provavelmente eu vou postar esse vídeo numa segunda. E na próxima segunda vocês já vão acompanhar o novo modelo aí, né. De... De devocional. Queria fazer diário. Um diário, né. Mas a gente não sei se vai rolar. Porque todos os dias gravar vídeo. Todos os dias o devocional vai acontecer. Mas todos os dias gravar o vídeo. Eu não sei como é que vai ficar. Mas é isso, gente. Vocês estão felizes com a minha volta? Não estão? Nem lembrava mais de mim? Conta aí o que vocês sentiram, né. Pensou que eu não tava mais aqui. Ai, gente, credo, né. Não, eu tava aqui. Mas enfim, me contem aí como que vocês estão. Todas as pessoas mandaram mensagem, né. Eu li, não respondi porque eu tava tudo off. Meu Instagram também desativado. Inclusive, quando esse vídeo for ao ar, eu vou reativar o Instagram. Ali vou começar no novo propósito. Mas é isso, gente. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Vamos conversar, vamos papiar. Me conte como que é essa conexão com Deus. Você vai me acompanhar nessa nova trajetória. Então, eu vou encerrar porque senão esse vídeo vai ter 99 minutos e é muita coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Um grande beijo. E eu vejo vocês. Tchau, tchau! 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 Tchau!